Não vou dar pra trás Vou ficar de pé Sem dar marcha a ré Se preciso for, remarei contra a maré Pra ficar de pé Matem-o! O que é certo eu sei Essa é minha lei Nesse mundo a covardia é demais Mas eu sou capaz Não vou dar pra trás Vê, bebê Não é tão fácil ter paz Mas eu sou capaz Não vou dar pra trás 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 Amém. 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 Amém.